Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian. No vídeo de hoje, eu vou responder a uma dúvida que chegou através do Facebook. Foi publicada lá no grupo Arte no Coral, do meu amigo Helbert Soares, ao qual eu faço parte também. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo. É uma dúvida que envolve impressão mesclada. É um assunto que a gente já abordou algumas vezes nos últimos meses. Eu mostrei como criar impressão mesclada na verdade, dados variáveis. É um nome convencional, digamos assim, utilizando o Illustrator, utilizando o InDesign, e até o próprio CorelDRAW mesmo, a gente já utilizou esse tipo de recurso em alguns vídeos. E a dúvida, na verdade, é em torno de como criar uma espécie de livro de canhotos, onde a gente tem vários números, e inclusive tem ali um detalhe também de intervalo inicial e final no rodapézinho do livro. E eu vou te ensinar como você pode criar esse tipo de resultado hoje. Acho legal pontuar uma coisa. À medida que você vai se habituando com as ferramentas de um aplicativo, você vai aprendendo a utilizar essas ferramentas, de maneira a resolver problemas mais complexos. Por mais que a ferramenta seja simples, por mais que o processo para resolver esse tipo de problema seja simples, mas quando você enxerga determinado problema, ele parece muito maior do que realmente é. E este caso, é um caso destes, onde você tem uma solução que, depois que você assistir esse vídeo, você vê que é relativamente simples, desde que você conheça os recursos que você tem disponível. Aí, meu amigo, tanto faz, se for Corel, se for Illustrator, se for Photoshop, se for InDesign, se for Word ou Excel. O importante, é que você consiga, através do pensamento criativo e através dos recursos que você tem disponíveis, desenvolver uma solução para resolver o problema, independente da ferramenta que você esteja utilizando. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre impressão mesclada e sobre dados variáveis no CorelDRAW, onde você vai entender que, para criar numeradores mais complexos, basta trabalhar um pouquinho a sua tabela de dados. E isso vale também para a numeração de rifas, numeração de qualquer outro tipo de projeto, onde a numeração exija mais de um numerador, dois numeradores, três, quatro numeradores de uma vez, e você precisa bolar uma organização um pouco diferente para os seus numeradores. Antes de começar o vídeo, vamos para aquela dica marota. Não esquece de ativar as notificações, clicando aqui embaixo no sininho. De clicar em gostei, assim você ajuda o meu trabalho, e de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Assim, a gente fortalece o trabalho do Clube do Design. Então, vamos lá para o nosso vídeo. E esse aqui é o resultado que a gente vai criar. Você nota que é um layout relativamente simples, porém, nós temos 10 numeradores, onde cada numerador tem uma sequência, eles são números sequenciais, e essa sequência precisa se repetir em todas as páginas desse projeto. Além desses numeradores aqui na parte do meio, a gente também tem uma sequência de intervalo inicial e final da numeração presente em cada página. E é isso que eu vou te mostrar como criar nesse vídeo. Para esse vídeo, a gente vai utilizar o CorelDRAW X7, mas não se preocupe, você pode repetir esse processo em qualquer outra versão do CorelDRAW. E inclusive, se você acompanhou os outros vídeos de InDesign e de Illustrator, dá para fazer em qualquer um desses aplicativos, sem problema nenhum. A única diferença, é claro, é o método utilizado em cada um desses softwares. Eu vou deixar todos os vídeos anteriores linkados aqui na descrição do vídeo. E mais uma informação importante. Muitas pessoas me perguntaram, depois que eu publiquei aquele vídeo lá atrás, ensinando como criar agendas permanentes. A gente criou agenda permanente no Corel, criou agenda permanente no InDesign, e muita gente me perguntou como poderia fazer um Planner, por exemplo. É muito importante que você entenda como o processo funciona, como os dados variáveis funcionam dentro de um aplicativo, e a partir daí, você pode criar qualquer resultado. Tanto para criar um Planner, para criar uma agenda numerada, para criar uma agenda com datas, ou uma data, ou duas datas em uma mesma página. Se você não entender como o processo funciona, você infelizmente vai precisar sempre ficar recorrendo a tutoriais especiais para você criar qualquer tipo de projeto. Então, o objetivo nesse vídeo aqui é te mostrar como você pode criar esse tipo de solução, mas não só esse tipo de solução. Para que você entenda de uma vez por todas, como você pode combinar os recursos que você tem disponíveis, para criar esse resultado, e qualquer outro tipo de resultado semelhante. E claro, que você seja capaz de criar outras soluções criativas, dependendo do problema que você precisa corrigir. Então, eu vou usar o qualquer outra versão do CorelDRAW, X3, X4, X5, qualquer versão que possui impressão mesclada. Vamos lá! Vou criar um novo documento, clicando aqui no ícone de novo. A gente vai criar um documento com as configurações padrão semícrono do CorelDRAW, apenas mudar o tamanho da página para A5 e clicar no OK. Para quem não sabe, o A5 é metade de uma página A4. A gente ainda não vai criar o layout. Na verdade, a gente vai passar primeiro para a construção da nossa tabela de dados. Depois, a gente volta aqui, para fazer a construção do nosso layout. Para criar a nossa tabela de dados, que é o que a gente vai precisar para conseguir aquele tipo de resultado, a gente vai utilizar o Excel. Você pode utilizar qualquer outro aplicativo de planilha eletrônica, inclusive se você tiver uma conta no Hotmail, ou uma conta no Outlook, ou uma conta no Google mesmo, uma conta do Google Gmail, você pode utilizar as ferramentas online, como a planilha eletrônica do Google Docs. Você pode acessar o Google Docs e acessar uma espécie de Excel online. E também, se você tiver uma conta no Outlook, dá para acessar o Excel online também, para criar esse tipo de documento. O que a gente tem aqui no nosso trabalho, são 10 numeradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sendo que o primeiro vai pular sempre de 10 em 10. O próximo número é o 11, o próximo é o 21 e assim por diante. Então, a gente vai precisar criar 10 numeradores diferentes, para que a gente tenha a nossa sequência de numeração correta. Isso é muito simples. Aqui no Excel, ou em qualquer outro editor de planilha eletrônica, você vai clicar aqui na primeira célula A1 e vai colocar aqui, numerador 1. O que a gente vai fazer, é criar 10 numeradores, ou 10 colunas, para serem as colunas que vão representar os nossos numeradores. No Excel, basta digitar numerador 1, utilizar a opção de preenchimento aqui embaixo, é só você selecionar esse quadradinho aqui embaixo, clicar e arrastar, até você atingir o numerador número 10. Em seguida, eu vou clicar em Formatar, Autoajuste da Largura. Só para ajustar a largura da coluna, você pode aumentar isso manualmente também. Além da numeração, a gente também tem o intervalo de números, que é o intervalo final. Com isso, a gente tem a estrutura da nossa tabela de dados montadinha já, para a gente começar a nossa numeração. E olha como é simples. O primeiro numerador, ele vai ter o número 1. O segundo numerador, o número 2. É só você ter uma ideia de que essa numeração é sequencial. Então, numerador 1, número 1. Numerador 2, número 2. Então, a gente vai fazer claro que aqui a gente tem uma numeração, que tem 6 dígitos. Então, a gente vai fazer isso, utilizando 000.001. Assim, a gente mantém uma numeração de 6 dígitos. Eu não preciso digitar cada número individualmente no Excel. Eu posso depois digitar o número do numerador 1, clicar na alça de preenchimento e arrastar para o lado, que o Excel vai preencher tudo automaticamente para mim. Em seguida, eu vou identificar qual que é o intervalo inicial, vai ser sempre o número que vai aparecer no numerador 1. E qual que é o intervalo final? Vai ser sempre o número que vai aparecer no numerador 2. Então, o numerador 10 nesse caso. Então, tudo que eu preciso fazer no Excel, é colocar o sinal de igualdade e dizer que eu quero que aqui apareça exatamente o mesmo resultado do numerador 1, é só apertar o Enter. A mesma coisa no intervalo final, é só colocar o sinal de igualdade e clicar aqui no numerador 10, que é a numeração final daquela página e apertar o Enter. Eu vou formatar todo mundo aqui para a esquerda, só para ficar mais bonitinho. O próximo passo agora, é criar a nossa segunda linha da nossa tabela de dados. Para isso, a gente vai clicar aqui embaixo, e você nota que o intervalo final do numerador 10, ele é o número 10. Então, o próximo número é 000.011. Assim, a gente tem o nosso próximo numerador. Eu vou alinhar ele aqui à direita, e em seguida é só, depois de selecionar, arrastar ele aqui para o lado, pronto, até o número 20. E aqui, a mesma coisa. Eu seleciono os dois itens, as duas linhas de intervalo inicial e final, e arrasto o numerador, a alça de preenchimento para baixo, e assim eu repito o processo ali embaixo. Agora que a gente criou as duas linhas, ou seja, a gente está indicando para o Excel, essa aqui é a sequência lógica. Tudo que eu quero agora, é que você repita essa sequência lógica, selecionando esses numeradores que a gente criou, e também aqui o intervalo inicial e final, e arrastando a alça de preenchimento para baixo. Olha só o resultado. A partir do momento que você estabeleceu para o Excel, qual que é a sequência lógica? A partir dessas duas primeiras linhas que você criou, basta você utilizar a alça de preenchimento, e ir arrastando para baixo, para ir criando os seus numeradores sequencialmente. Eu vou arrastar aqui até o número 500, pronto, até aqui, olha só. Então, a gente tem aqui numeradores de 0, 1 até 500. Você pode começar em 0, 0, 0, tanto faz. O importante aqui, novamente, é você entender como o processo funciona. Depois de você então criar todos os seus numeradores, lembrando, a estrutura é muito simples. Números de 1 a 10, números de 11 a 20, aqui o resultado da primeira célula, o resultado da célula que tem o numerador final, que é o numerador 10, em seguida, o resultado aqui, da minha segunda célula com numerador 1, nesse caso aqui, o número 11, e o resultado do meu segundo numerador final, que é o 20. É só selecionar e arrastar para baixo. O próximo passo agora, é salvar essa tabela de maneira que o CorelDRAW entenda. A gente pode salvar em Excel mesmo, utilizar a opção OBDC do CorelDRAW, mas isso costuma dar muito problema, principalmente quando o pessoal tem diferentes versões. Se você usa o Excel de 32 bits, você precisaria obrigatoriamente usar o CorelDRAW de 32 bits. Se você usa o Excel de 64 bits, o CorelDRAW também tem que ser de 64 bits. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um F12, que é o atalho para salvar como, no Excel. Você pode clicar aqui em arquivo, salvar como, que não tem problema, dá na mesma. É só clicar aqui em salvar como, deixa só ele voltar aqui. Aí, você escolhe a pasta que você quer salvar, e aí, eu vou clicar aqui em procurar para abrir a janelinha padrão, e eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou colocar aqui, dados variáveis, e você vai mudar o tipo desse arquivo, para o formato CSV separado por vírgula. Esse CSV aqui, vai criar um arquivo de texto, que você pode reconhecê-lo facilmente no CorelDRAW. Salvando aqui na minha área de trabalho, eu vou clicar em salvar, e agora, a gente precisa fazer uma pequena modificação nesse nosso arquivo. Eu vou fechar o Excel, e eu vou aqui na minha área de trabalho, você tem aqui, esse arquivo, olha só, dados variáveis, que foi o que a gente salvou, no padrão CSV. Eu vou clicar com o botão direito nesse arquivo, e selecionar a opção Abrir com, Bloco de Notas. Se você utilizou outro aplicativo que não seja o Excel, você pode salvar no seu computador como CSV, e aí, você faz o download, salva lá no seu Drive, faz o download, e depois, abre ele para edição. Nós temos um pequeno problema no Windows, que por padrão, o separador, ele é um ponto e vírgula. Isso pode ser mudado nas configurações de sistema do Windows, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe aqui. A gente vai abrir no Bloco de Notas, só para fazer a substituição disso. Então, a gente vai clicar aqui em editar, localizar, ou melhor, substituir, e aqui você vai trocar o ponto e vírgula, pela vírgula. Isso é importante, porque se você manter o ponto e vírgula, não vai dar certo. O CorelDRAW não vai conseguir reconhecer, porque por padrão, o separador, tem que ser a vírgula. É só clicar em substituir tudo, pronto! O seu arquivo já está pronto, você pode fechar a pesquisa e fechar ele, clicando na opção salvar. É só isso! Você já tem a sua tabela de dados prontinha, para partir aqui, para a sua impressão mesclada. Vamos criar o nosso layout agora. Eu vou criar um layout bem rapidão aqui, vou utilizar a ferramenta BZE, para desenhar duas linhas retas. Em seguida, utilizando a ferramenta mistura, eu vou misturar 9 desses controles, pronto! Para eu ter 10 espaços vazios entre cada um deles. Em seguida, com a ferramenta de texto, eu vou clicar aqui do lado, vou mudar aqui para 10, esse texto, e colocar livro de canhotos, que é o nome que está lá. Utilizar o alinhamento centralizado, pronto! E aqui, no finalzinho desse texto, eu vou pressionar o Enter, e colocar o A. Só para a gente marcar a posição dos numeradores que a gente vai inserir, eu vou colocar aqui, 000.001, dar um espaço. Em seguida, 000.0010, pronto! Assim, eu tenho o meu numerador mais ou menos como ele vai ser, depois que eu inserir os números originais. Aqui, na verdade, tem um zero a mais. E aí, eu vou alinhar ele com a lateral esquerda, direita aliás, dessa linha aqui, seleciono os dois, pressionando o R. Dessa maneira, eu garanto a posição exata do meu numerador, aqui do meu rodapé, do meu cabeçalho. Depois, é só fazer uma cópia dessa informação aqui para baixo, é só arrastar, segurando o Ctrl, e depois dar um clique com o botão direito. Você pode dar o mais, dar o Ctrl C, Ctrl V, do jeito que você quiser. Pronto! Tudo o que a gente precisa fazer é isso. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez intervalos exatamente. Vamos partir agora, para a importação dos nossos dados variáveis, que vão ser utilizados na impressão mesclada. Eu vou clicar aqui em arquivo, impressão mesclada, criar, carregar, mesclagem. Você pode utilizar o comando é o mesmo, em qualquer versão anterior do CorelDRAW. Em seguida, eu vou selecionar aqui a opção, importar texto de um arquivo, de uma origem de dados ODBC. Clico em avançar, e em seguida na opção arquivo, vou clicar aqui nessa pastinha, na área de trabalho, eu vou mudar aqui o formato de arquivo que eu estou procurando, para CSV, e em seguida, eu vou selecionar os meus dados variáveis, que foi o que a gente salvou. É só clicar em abrir. Pronto! Fazendo isso, você clica em avançar, e olha só, o CorelDRAW já reconheceu todos os nossos campos de mesclagem, do numerador 1 até o 10, e o intervalo inicial e final. É só avançar, aqui ele vai te mostrar os dados que você importou, clica em avançar novamente, e pronto! É só você concluir. Tudo o que você precisa fazer agora, é indicar para o CorelDRAW, onde esses números devem aparecer. Primeiro, eu vou inserir aqui os meus intervalos inicial e final, então eu posso apagar esse texto que eu coloquei só para marcar a posição. Eu vou pegar aqui, na janelinha de impressão mesclada, o campo de mesclagem, intervalo inicial, e vou clicar aqui em inserir campo de mesclagem. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa aqui no intervalo final, vou apagar esse número que eu coloquei só para marcar a posição, intervalo final, inserir campo de mesclagem. Não tem problema, se ele passar um pouquinho da margem, lembrando que a gente já marcou a posição exata, quando ele inserir o número, que vai ter um tamanho específico, vai dar certinho, porque a gente já previu isso com a marcação. Eu vou deletar isso de baixo, e vou fazer uma cópia aqui, arrastando ele para baixo. Pronto! O próximo passo agora, é inserir todos os nossos numeradores. Numerador 1, inserir. Numerador 2, inserir 3, e assim por diante, até você inserir todos os seus numeradores dentro do CorelDRAW. Deixa eu ver qual foi o último que eu coloquei. O 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu inseri todo mundo de uma vez, acabei fechando a janela de impressão mesclada. Janela, barra de ferramentas, impressão mesclada, ela voltou. Eu inseri todos de uma vez, porque eu posso selecionar e formatar todos juntos, logo para o tamanho que eu quero, que é o tamanho 10, e colocar todo mundo centralizado. Pronto! A partir daí, o que eu preciso fazer, é ir espalhando esses meus campos de mesclagem, dentro do meu layout. É claro que isso aqui, você pode posicionar e depois alinhar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque não é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que você consegue construir o seu layout facilmente. Eu vou só posicionar aqui eles. O primeiro precisa estar bem no meio, e o último também precisa estar bem no meio. Pronto! Dessa maneira, eu posso selecionar todo mundo, dar um C para centralizar, e com a janela de encaixe de alinhar e distribuir, eu vou distribuir os espaços uniformemente. Pronto! É só centralizar agora aqui. Perfeito! Está pronto o meu documento. E isso é tudo que você precisa fazer. Dessa maneira, o seu arquivo está pronto para receber todas as informações que a gente criou lá no Excel, os nossos números que vão ser inseridos no projeto, e a gente já tem o cabeçalho rodapé ali, todos os funcionais, e esse aqui é o seu resultado. Eu vou então, em seguida, selecionar na barra de ferramentas aqui, de impressão mesclada, a opção mesclar a um novo documento. Você pode, na verdade, executar a mesclagem de impressão, ou seja, ele vai abrir a janela de impressão, e aí você vai poder melhorá-la, ou você vai poder na verdade, controlar as opções já na janela de impressão, mas eu gosto de mesclar um novo documento, porque ele cria um documento com os números que eu vou precisar, e aí eu posso, de repente, fazer alguma modificação, colocar uma capa, uma contracapa, o que for necessário. Então, eu clico aqui em mesclar em novo documento, o CorelDRAW vai criar um novo documento, exatamente com as mesmas configurações do documento, que estava aberto ali atrás, e aí ele vai fazer, executar a impressão, lendo todos os dados variáveis, que a gente inseriu no nosso arquivo CSV, e vai fazer a mesclagem final, exibindo aí o nosso documento pronto. E o resultado está aqui na tela, eu posso fechar aqui na janela de impressão mesclada, e olha só, numeração de 1 a 10, e aqui, o nosso cabeçalho e rodapé, livro de canhotos 00.001 a 00.010, a mesma informação aqui embaixo, quando você avançar para a página 2, olha só, do 11 até o 20, e assim por diante, eu posso usar aqui o page down, para ir avançando página por página, eu tenho como resultado, um arquivo com 50 páginas, com numerações de 1 a 500. Então, você vê que o processo pode parecer difícil, pode parecer demorado, ou na verdade, demorou um pouquinho mais, porque eu preciso explicar como ele funciona no vídeo, mas quando você vai executar isso em casa ou no trabalho, você faz isso muito rápido. Em menos de 5 minutos, você consegue executar esse tipo de trabalho. Se você já tiver o layout pronto, em menos de 2, 3 minutos, você consegue fazer o mesmo resultado com facilidade. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha aprendido como esse tipo de ferramenta funciona. Eu vou trazer outros vídeos com essa temática, mostrando dados variáveis em diferentes situações. Mas, o importante, sempre frisando aqui, é importante que você entenda o processo, como ele funciona, e a partir daí, você cria os seus próprios resultados, dependendo do problema que você precisa resolver. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, e de se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do Clube do Design, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Tchau, tchau!